Fala meus amigos, tudo bem? Hoje o chimarrão foi com a xeronativo erva mate bem defumada uma moagem que é tradicional vem com bastante talo isso ajuda a filtrar a erva erva mate produzida aqui no nosso interior do estado em mato castelhano uma erva mate para pessoas selecionadas para quem gosta de um chimarrão mais forte e um chimarrão defumado uma erva bem espumosa um sabor bem marcante uma das nossas ervas mais vendidas aqui do mercado público na nossa loja uma erva mate que pode tomar a manhã toda que não vai lavar e tu pode encontrar ela em nossas lojas mandamos para todo o Brasil todo dia bastante erva e essa é um dos nossos destaques de venda pode entrar em nossas redes sociais e me chamar a qualquer momento enviamos sempre com brindes especiais aqui do Rio Grande do Sul e aí e aí e aí